Bom dia família! Tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai ver como transformar uma mesa de madeira simples numa obra de arte. E por falar em obra de arte, esse vídeo está mais que especial porque não sou eu que vou fazer esse do it yourself. É a verdadeira obra de arte, a luz da minha vida, o glow do meu destino, ela. A inigualável, a inexorável, a inoxidável. Let's go, bitch! Uma pausa para analisar o look dela. Eu acho que é um pouco largo para mim. Não, está ótimo. Não, está ótimo, está ótimo. O que você vai fazer aqui, Xuxa? Eu vou pegar essa mesa aqui que o Xuxa tinha feito para mim, para usar ela no escritório lá em cima, e vou transformar ela numa mesa muito louca para usar no cenário do meu novo podcast que vai ao ar. Mas em breve vocês vão ver esse vídeo antes, mas já já vai estar lá no meu canal, www.tutube.com.br Para quem gosta de passar você mesmo, vamos às informações técnicas. Tampo de madeira, pinos 15mm, 1.5cm, pinos aparelhado com um nó. Eu não vou passar um fundo nela, porque a Jana quer aproveitar um pouco da cor da madeira aqui de fundo. Só que tem um verniz aqui que já selou ela inteira. Então ela já está selada, ela já vai receber bem a tinta. As tintas que a gente vai usar, é claro, a gente vai de souvenir, tinta esmalte de várias cores diferentes. Deixa eu apresentar as cores aqui, pessoal. A gente vai usar um tom de rosa pink, bem forte. Eu quero fazer uma mistura bem colorida aqui, então a gente vai respingar com os pincéis, vai fazer uma coisa bem assim, mão livre. Então eu escolhi um tom de rosa pink bem forte, chama Maravilha. Temos um tom, é um amarelo, mas é tipo um verde limão, uma coisa assim que chama pera. Temos também aqui um rosa bem clarinho para dar um contraste com outro rosa que chama rosa biquíni. Ó, rosa bem bebezinho. E um roxo meio violeta, meio azul, chama hiper roxo. Tinta acrílica base solvente, a gente vai dissolver tudo com água raiz. Eu trouxe uma balancinha de precisão para a gente fazer uma medida bem precisa, bem certinha. Essa mancha cinza que você está vendo aqui é que tinha um furo aqui que não era furo de nó. Os nós eu deixei, era um furo de alguma coisa que quebrou e lascou, sei lá. Então eu dei uma tapadinha aqui com massa plástica só para dar uma disfarçada já. Vou preparar todas as cores aqui para a minha xoxozinha brincar. Diluição de 30% segundo a recomendação do fabricante. Pô, acho que vou fazer só 200 porque já tá legal, bicho. 200 já é bastante, ó. 200ml, 60ml de água raiz. Eu acho que faz só pra tinta, eu acho que exagerei muito. Pô, essa cor é bonitinha. Linda. Eu acho que exagerei muito. Não. Linda essa cor, linda mesmo. Eu quero pintar a casa inteira com essa cor. Não, pelo amor de Deus. A última vez que você pensou nisso, você pintou a casa inteira de azul e amarelo. Lembra que a gente teve que tirar tudo depois que a gente começou a reforma da Chochó House? Ai, que emoção. Pode fazer sujeira, relaxa. Pode? É pra isso mesmo, vai. Posso sujar o chão, posso sujar tudo. Tudo, tudo o que você quiser. Haha, que legal. Vai. Se você sair de perto. Já saímos. Que legal. Olha que legal essa cor. Nossa. Lindo, hein? Você tinha razão, era melhor deixar mesmo a madeira no fundo, pra ficar legal assim. É pra dar uma textura ali. E você tinha razão, isso aqui vai ser muito absurdo. Não, muito é tipo absurdo assim. É, vai deixar secar né, porque você pode pegar a cor inteira assim. Aaaaah, que legal! Ou se a gente vai ter que fazer mais pra lá. Tem alguma técnica especial que você tá usando? Quer ensinar alguma coisa? A técnica é se divirta. Ah, eu gostei disso aqui que acabou sendo um erro, ó. Mas o pincel pegou de lado aqui, eu achei isso que legal. Pra misturar. Vou fazer mais isso. Agora aqui, agora tem uma técnica, ó. Pega esse pincelzão aqui, essa broxona gigante. Você não tem medo, bicho. Aqui, ó. Ainda bem que eu falei que podia sujar tudo, né? Ó, sujar. Mano, você é muito terapêutico. Pega essa merengona aqui na frente. Pra ligar só essas... Aaaaah, o fundo do perú estourou por causa do sol, cara. É só tanta, né? É. Próxima cor? Umzinho claro. Vai. Cada hora ele experimenta um movimento diferente. É muita criatividade, né? Eu não quero que fique tudo no mesmo sentido, entendeu? Ah, tá. Se ficar tudo no mesmo sentido, vai parecer que é um... Tem uma lógica. É, eu quero que fique igual. Eu quero que fique intencionalmente mais muito, sabe? Ó, artista falando... Fez uma pincelada que não gostou? Vim, esfrega o dedão. Tô gostando que você tá ensinando, né? Caraca, Tchu! Animal! Lindo, hein? Acho que já tá na hora de parar. Não? Não, tá? Ainda não. Sério. Corre, Tchu, eu tô vindo! Você tá misturando tinta ou você tá... Cada pincel é uma tinta? Não, cada pincel é uma tinta. Mano, você tá muito ensinando. Eu tô amando. Se você joga de lado, ele vai mais forte, igual isso aqui, ó. Se você quiser mais delicadinho, aí você faz assim, entendeu? Nunca de lado, porque de lado ele dá esses raios. É o movimento da garça, faz o movimento da garça. Da garça? Eu tô adorando ver essa ferramenta assim, acho que isso é a ferramenta de quem usa, sabe? Ih, a gente botou tudo morar! Olha o céu, meu irmão, olha o céu! Mas já foi aqui essa dona camada, bora tirar daqui. Vou aguardar? Bora. Não, isso é o limpíssimo lá. Só em cima da gente, Tchu. Terceira e eu acho que o último ademão... Isso não é o ademão de retoques, né? Fechou? Acho que eu esqueci de colocar a luga. Ai, ela esqueceu de colocar a luga. Ô, pincel! Tem mais sorte que juízo. Tá difícil, a gente tá tendo que parar toda hora por causa da chuva. Caraca, olha que mesa mais fotogênica, meu irmão! Vergulhosa? Acho que eu tô. Era isso que você queria? Acho que eu vou dar mais uma mãozinha aqui. Mais raios desse aqui, de outras coisas, um rosão assim. A última demão, então, você tá fazendo traços mais marcados. É, mais riscos. Eu postei aqui no canal e acabei tirando do ar porque a gente ia fazer uma reforma na mesa e ia ficar um conteúdo repetitivo. Mas você gosta de faça você mesmo? Mais três minutinhos aqui e eu vou mostrar pra você como é que eu fiz a base dessa mesa. Cortei na minha policorte da SM que, meu Deus do céu, cara. Que policorte é essa? A coisa mais linda do mundo! Tá aqui pra gente fazer a escada aqui. Vai pra laje. Deixa eu só entregar esse estúdiozinho de gravação de podcast com a Jana. E a gente vai pra lá fazer a escada e aí vai ter um podcast lá na laje também. Vem comigo! Podcast de música, será? Seria lindo, né? Essa é a ferramenta mais insana que a gente tem aqui na Chuchu House. Veio até com o meu nome. Verde, ver. Beno Novo! Sasquishaическая solidariedade é a ferramenta, regardless da opinião comDC dascribe. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto